Salve rapaziada, Boab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação e análise de uma batalha brabíssima Hoje o dia é full day pra vocês, possivelmente amanhã também Vou estar trazendo aí vários vídeos pra vocês aí, pretendo trazer às 15 da edição Talvez eu consiga trazer 4 vídeos, enfim, não sei, vou fazer o meu máximo pra trazer todos os vídeos pra vocês aí Porque vocês estão pedindo Deixa o like e se inscreve Hoje estamos aí no dia de quarta-feira, né? Então amanhã tem Batalha do Ana Rosa, hoje saem os últimos confirmados Temos um confirmado especial demais aí, que vocês vão adorar É o último flyer que vai sair, tenho certeza que vocês vão gostar Então Ana Rosa de amanhã está cabuloso, já tem vários malucos brabos confirmados aí E vai ter ainda mais alguns que vai sair o flyer ainda, né? Quem acompanha o canal sabe que eu já dei alguns spoilers de outros que podem ter, então Fiquem de olho que essa edição de quinta-feira agora vai ser louca Mas bora pro vídeo da aldeia que é o que interessa Né? Cadê? Aqui Tubarão vs Magrão, clássico de 2023 3, 2, 1 Ele vai sair com o meu pau na mão Hoje, perdão, eu vencer o caralho Hoje não vou perder passas gracinha Vou com tudo, vou dar o meu necessário Eu dou o meu 100% e saí com a folhinha Caralho, tá que bom, hein, mano? Esse cara, no caso, não é você Porque em 30 milésimo, mano Foi o tempo que cê fez, aliás, pra nascer Não me leva mal Falando um bolão, meu parceiro, cê tomba Essas tais manias de perder pra mim Cê quis dar um passo maior com a perna, não é o perna longa Se pode, cuzão, você vai morrer sozinho Tá igual o Piu Piu Não viu pra jola, viu caramelo Eu acho que eu vi um cachorrinho Essa foi pelo, velho E disse que é jogada bom Que vai fazer o gol no Zacréscimo Mano, eu tô rimando um décimo E nem me estresso Cê tá ciente, meu parceiro Que agora você vai pedir até uma dó E não vai ter como ser pior Porque eu tô vendo você dar o seu melhor Tá apanhando pra caralho Você é muito fraco Esse aqui é o Whindersson Nunes Tô batendo igual Popó Round muito bom dos dois lados 1x0 o Magrão Mas, parceiro, achei que o Tubarão ia ganhar, hein, mano E que o Magrão fez um round do caralho Mas Magrão 1x0 Acho que eu vi um cachorrinho ali, hein 1x0 o Magrão E quem terminou começa a atingir do França Magrote 1x0 com certeza Ih, tá com uma queda de frame o vídeo, hein Que merda Boa noite pra nós, hein Batalha da Aldeia Oh, meu táxi Só quem dá vontade Levanta a mão Levanta a mão, hein Vamos fazer um golpe da hora Segue Aê, não me leva a mal A vibe a mão pra cima Chego tranquilo Sempre mantendo o clima Meu parceiro, eu vi agora Qual que é a fita E desse se ensina O Nel espanta o Tubarão O Magrão assassina Aê, se achar que o Ovala vai morrer Não me leva a maus ideia aqui Sem ser clichê Pensou nos desenhos pra poder puxar E a bola te pune Fala do Adel El, eu não sou o Luna em Tunis Enquanto você é baby, fica isso Parceiro, você sabe, eu tô convicto Mesmo que não for invicto Seu estado é crítico Seu papo é de promete E não cumprido O barão virou político Tô sozinho Tô nessa batalha E de tiro do caminho Ele falou piu-piu Falou de cachorrinho Eu vou te dar uma coça O que que é, magrinho? O que que é, magrinho? Eu tô nessa batida Derramando o meu suor É o Whindersson Nunes contra o Popó Aquela luta teve oito rounds Eu te venço em um só Nossa Mano, que batalha cabulosa, velho Que isso, velho Os dois jogaram pra caralho, velho Os dois rimam pra caralho, velho Terceiro, claro E quem que é, terceiro, não Deve muito logo gritar SANGUE! 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 É que vai, cara Caralho, bora Aí, tu mora não, começa, sangue Aí, levanta a mão geral, família Se tu ouvir, te levanta a mão, tá ligado? É por nós Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, essa batalha vai te botar um ataque contra o E-Code O que você quer ver? SANGUE! SANGUE! Bate e botar um ataque contra o E-Code O que você quer ver? SANGUE! SANGUE! UOU! UOU! Saí, caralho! Saí, caralho! Saí, caralho! Saí, caralho! Popó! RÁ! Filhos do São Nunes Agora na batalha você tá apanhando Toda vez que o homem dos volumes Você nem me cita a fazer batalha de youtubers como sou humano A única coisa que arruma no caminho Eu tinha dito o que que é magrinho Começou com uma pra potência do pé na longa E vai perder a vida com a adicção do gatinho UOU! E você tá achando que o bagulho não é um teste Eu tô igual o cara lá que esquece o nome Mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do oeste UOU! Eu não sei como se fala Mas agora eu acabo com o menino Eu lembrei Mas eu já puxei a palavra Porque se é menino Vai morrer, tá na mira do Eufrazino É esse mesmo? Eu não lembro Ele mesmo, ele mesmo Você falou sobre gatilho Só que aqui não vai ter trocadilho E também não tem rima feia Você tem o gatilho mais rápido do oeste E eu tenho a mente mais rápida da aldeia UOU! Aê! 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 O jurado que vota sempre com a plateia no que não quer se comprometer Aê! Não as vezes o jurado tem a opinião dele Não Mixam e tem medo da plata e olha a internet Então a partir do momento que nem a plateia do dia Apoia o cara e faz ir Pro cara, e fodeu mano Então assim, não querendo ensinar o Bob O Alvarenga, pelo amor de Deus, não preciso ensinar nada Os caras já são monstros, referências aí Mas eu acho que as vezes na aldeia Faltam umas comidas de rabo Um pouco maior no público, tá ligado Eu entendo que eles estão numa fase de transição É cansativo Mas tem que dar umas comidas de rabo Eu, por exemplo, preciso aprender o contrário Lá no Ana Rosa Eu as vezes brigo muito Eu preciso ser um pouco mais calmo Eu reconheço isso Porque as vezes as pessoas me fazem perder a cabeça Eu me estresso muito, eu preciso ser um pouco mais calmo Então eu preciso fazer o contrário Eu preciso brigar um pouco menos com a plateia Mas eu acho que na aldeia tá faltando brigar um pouco com a plateia A plateia tá muito folgada Depois do desrespeito com o Japa Outras semanas aí que a plateia ficou Falando uns bagulhos no meio Sabe, a plateia tá nojenta Tá nojenta, papo reto E quando eu falo plateia nojenta, é quem tá tendo atos nojentos Se você tá na plateia da aldeia E você não fez nada, novamente Não vista a carapuça Mas eu tenho certeza que esse I aí foi por causa do voto do Mota Porque Se o Magrão ganhou pelos votos Da plateia E o Mota E antes deles pedirem o voto de novo da plateia Porque eles ficaram na dúvida O Mota votou no Tubarão O que a gente deduz O que eles tão fazendo E porque eles queriam que o Mota votasse no Magrão também Então ele votar no Tubarão é um absurdo Portanto ele merece ser reprimido Não, isso tá errado Então, acho que vale esse salve aí Sempre, mano Sempre que possível Mas eu também não vou falar que o Bob e o Avarenga estão super errados Porque é muita coisa Não é fácil conduzir uma aldeia Mas eu acho que precisa dar uma atenção nesse sentido da plateia Ela tá muito folgada Não é de hoje Não é daquela edição da Leste que vai ao Japa É de uns dias já De algumas edições Já que a plateia tá folgada Tá desrespeitosa acima E falem o que quiser Mas a plateia tem que segurar a onda Porque eles tão indo lá pra ver entretenimento de graça Eles tão indo lá pra ver entretenimento de graça Os MCs muitas vezes não recebem um centavo pra tá lá Não ganham nada pra tá lá Se fode pra tá lá Pra perder muitas vezes na primeira fase Ou às vezes pra chegar na final e perder Ou às vezes pra tentar ganhar e nem ganhar reconhecimento E ainda assim Não pode ser desmerecido E o jurado pior ainda, né? O jurado por mais que seja remunerado Ele tá lá pra ver 15 batalhas Avaliar as 15 e ele vai tomar ódio gratuito Então, porra Tomar ódio gratuito na internet É meio que já é inevitável, né? Agora ser reprimido pelas próprias pessoas da plateia Sem condições Então Torço pra que eu tenha entendido errado Mas se tá de fato acontecendo Vai a com o jurado Isso é uma coisa inadmissível É inadmissível, cara Um absurdo Dos mais absurdos de todos Falando sobre a batalha agora Qual que é a sua opinião? Já falo do terceiro Mas antes gostaria de elogiar os dois MCs Que puta que pariu Que rounds absurdos O terceiro do meio pro final Deu uma caída Depois voltou um pouco na quarta volta Mas o primeiro e o segundo round E o começo do terceiro round Meu amigo Que porra foi essa? Eles conseguiram pegar Tudo o bagulho ali do É Looney Tunes, né? Se eu não estiver errado É Looney Tunes, né? Porque eu sempre confundo, mano Com outro bagulho, mano Deixa eu ver se eu não tô falando merda É, exatamente É o bagulho do Looney Tunes, né? Que tem o Pernalonga Tem o xerife lá Tem o gatinho Tem não sei o que Acho que Patolino, né? Essa porra toda, né, mano? É isso mesmo É isso mesmo Tô vendo aqui o Teutaza Pode parar Por isso que puxou o assunto de Waddle É isso mesmo, Coiote Ela tinha me esquecido Que é muita coisa na cabeça Muitos desenhos Muitas referências, né? Antigamente E eu confesso que eu também não via muito Looney Tunes Eu via de vez em quando Então não é o assunto que eu dominaria, né? Até vocês viram que eu rimei com o Magrão O Bob Esponja Eu manjava pra caralho Era um desenho que eu gostava muito Então Todo mundo tem um desenho Que viu mais da infância, né? Mas Os caras falaram coisas Que eu nem lembrava O Magrão falou lá Do Pistoleiro do Bigode lá, mano Que eu nem lembrava daquele cara Mas, mano O bichão desbloqueou a memória em mim Tá ligado? Foi que nem o É Aquela outra que ele mandou lá Rancho É Rancho Crutz? Será? Será que era isso, mano? Era Não era Rancho Crutz, mano Era outro nome, mano Como é que era o nome daquele maluco? Era Rancho Crutz mesmo, né? O doutor do pica-pau Não era isso? É, era isso mesmo Era isso mesmo Joguei aqui no Google Achei, mano Mano, eu não lembrava disso também, mano O Magrão desbloqueou umas memórias Na minha mente Caralho, mano O Magrão é um cara cabuloso, né? Enfim Um a um Os dois rimaram muito Absurdo No terceiro, cara Assim, de verdade Qualquer um podia ganhar Por isso que eu até fico mais indignado Com essa Repressão em cima do Mota, né? Qualquer um poderia ganhar Mas eu vou no Tubarão Por um motivo, cara Teve uma volta De ambos Que foi mais fraca Se eu não me engano Foi a terceira Mas mesmo assim Quando a gente compara As rimas de ambos Na volta mais fraca De ambos É A do Tubarão Foi um pouco melhor Tá ligado? Todo o resto Eles foram praticamente similares Os dois mandaram Muita punchline Igual Assim Qualidade Métrica Flow Entrega Mas por bem pouquinho Eu vou no Tubarão Acho que ele foi muito bem Assim como o Magrão Então eu votaria no Tubarão Não acho absurdo O voto do Mota Mas O Magrão ganhar também Não é um absurdo Eu acho que esse é o tipo de batalha Que assim Um jurado Votar em cada um É totalmente compreensível E a plateia Fica dividida também Muito difícil Pode ser que eu veja Essa batalha amanhã E ache que o Magrão ganhou Eu vou no Tubarão Mas por uma questão técnica Da terceira volta Então eu vou no Tubarão 2x1 Mas isso não tira o mérito Do Magrão Que novamente Poderia passar qualquer um Nessa batalha Quando a batalha é assim Ó Cheia na mão de Deus É hora que eu sou agnóstico Entendeu? O bagulho é Só vai mano Só vai entendeu? Tem nem muito o que fazer não Os dois rimam pra caralho Super difícil Decidir essa batalha Esse é o tipo de batalha Que eu gosto de avaliar Porque é difícil Batalha é fácil Não tem graça É sempre muito óbvio Tem nada pior Do que quando Uma batalha é nítida O resultado Tipo assim A plateia já votou Todo mundo sabe Quem os jurados vão votar Porque é óbvio Os jurados 3x1 Aí você aponta pro óbvio Dá até vontade de falar Assim Porra Nem precisaria votar nessa É tão óbvio Tá ligado? É legal os resultados Que fica ali Quem ganhou Agora aquelas que são óbvias Saco votar mano Porque é sempre tipo Agora quando é o bagulho Ficar na dúvida Os caras ficam tipo Todo mundo Aí você escolhe É da hora mano É da hora Isso é da hora Você sente o poder Dos seus critérios Fluindo Tá ligado? Agora quando é fácil De decidir Né? Enfim Mas é isso gente Primeiro vídeo do dia Vou trazer mais dois vídeos ainda Hoje Outros vídeos vão aparecer aí Não dá um like Se inscreve no canal E se inscreve no global web Tamo junto Satisfação E é mais Tchau Tchau Tchau